Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein? É o seguinte, antes de começar o vídeo, esse vídeo, já vou avisar logo, tem mais de uma hora de vídeo pra vocês aí, mano, mais de uma hora. Se você só vê que eu tô sem a barbicha aqui, é porque eu tô no servidor de teste aqui, tá ligado? Então é por isso que eu tô gravando. Opa, tá dando uma queda de FPS ali, tá de boa, que tô com a live aberta. É o seguinte, primeiro, como eu já falei, nessa live vai ter mais de uma hora, é comemoração aos 60k de inscritos que a gente chegou, tá ligado? 60k, cachorro, 60k, porra! Caralho, sem querer! Vai, cachorro, vem embora, vem embora, vem embora, vem atrás de mim, não. Isso, vai embora, vai embora. Foi sem querer, porra, não era pra te bater, não, mano. Foi mal. Foi mal, comemoração aos 60k de inscritos. E... E o segundo, que o vídeo ficou muito grande, e é tipo um evento, um evento que teve, um evento UFC, mano. O vídeo ficou gigante, falei, ah, vou tacar esse vídeo todo, o pessoal fica toda pedindo live, live, live. Então eu vou tacar desse jeito aqui, e vamos ver. É como se fosse uma live, vai acontecer pra vocês aí, mano. É igual uma live mesmo. Só que não vai ser ao vivo, né? Eu vou tá aí no chat aí, estou ouvindo eu falar, então eu tô aí no chat já, mano. E é o seguinte, deixa eu agradecer também a 8 pessoas, só um segundo. Quero agradecer ao Rafael187, ao SYNC08, ao Paulo Silas, Roger66, Guilherme Soprani, Marcelo Henrique e RicardoGP. Esses são os 8 membros que a gente tem aqui no canal. Esse botãozão azul aí que eu falei pra vocês já algumas vezes, é só você clicar e ver. Se você puder virar membro, tá de boa, mano. Vai aparecer pra todo mundo aí e ver aí, ó. Agora no... no chat, demorou? É... acho que é 7 contos só, se eu não me engano. Lógico que não é obrigado. E também tem outra coisa que eu queria falar, é que... É, é só que vai começar o vídeo. Então, se você for comer, assistindo o vídeo aí, mano, come grão por grão, porque vai demorar, velho. Então, deixa aquele likezão aí e vambora pro vídeo. Fui! Fala, pessoal. Começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, hein. Hoje tem UFC e já tem uns, mano, aqui pra mandar onde eu encostar. Desce do velho com a mão na cabeça. Com a mão na cabeça, cidadão. Tranquilo, tranquilo. Vou tá revestando o senhor aqui, tudo bem? Tudo bem, senhor. Se o senhor tá com algo legal aí, alguma arma. A arma que eu tenho, eu tenho o registro dela, senhor. Sim, senhor. Vou tá conferindo aqui. Correto. É que eu tava indo ali pro evento ali, que vai ter do UFC. Não, sim, senhor. Só abordagem de rotina. Tudo bem, tudo bem. Pessoal, a viatura pode tá esquisita aí pra vocês. Provavelmente ela é esquisita mesmo, mas se não for... Vou tá olhando seu porta-malas aqui, por favor, cidadão. Tem como tá abrindo aqui? Tudo bem, tudo bem. Vai, tio, pede. É o mod gráfico. Tá meio que de noite. Fica meio que esquisito o mod gráfico de noite. Cidadão recusou, cidadão? Não, senhor. Aceita aí, por favor, cidadão. Eu só acho que eu apertei F6 sem querer. Porra, toda hora, caralho. Beleza, cidadão tá de bom aí. Pode tá prosseguindo a sua viagem aí. Muito obrigado, senhor. Opa, tenha um bom dia. Boa noite pro senhor. Bom dia. Vambora lá. É lá para a Colômbia. A gente tem que ir lá pra Colômbia. Por isso que eles estavam aqui, mano. Na fronteira agora. Agora eu posso dar empinada, fazer o que eu quiser. Pode passar aqui, ó. Aê, caralho. Epinada do bicho. Vambora, vambora. Os caras devem estar lá, mano. É para começar o evento 9 horas da noite. E para mim aqui, acho que faltam 5 minutos para dar 9 horas. Esqueci, cara. Quase que eu perco o evento. O evento é de graça. O primeiro que ganha... Tipo, o cara que ganhava ganha 150 mil. Eu acho que o segundo 100 e o terceiro 50. E é de graça, tá ligado? Para participar do evento. Então, vambora lá, né, mano. Vambora lá. Quem está organizando é aquele cara lá, velho. Aquele que levou um carro para nós por último. Lembra? Que fez o polimento no último vídeo. Logo no início do vídeo. O Chacopa. Chapoca. Chacopa. Cachopa. Cachopa, é. Eu sempre confuso o nome dele, velho. É o Cachopa, mano. Vambora ali. A gente está chegando já a 1.4 quilômetros. 1.1. Eles só não podem achar que eu sou bandido aqui, né, mano. Acho que eles não me conhecem pela moto aqui, né. Não, acho que não. Eles só me veem de caminhão, velho. Pior que eu não sei onde que é o evento direito, mano. Algum lugar aqui tem um evento, velho. Deixa eu ver se eu vejo alguém. Alguém ouve a minha buzina. É por aqui, cara, o evento. Vamos ver se a gente acha alguma mirada de pessoas aqui por perto. A gente acha pessoas quando o FPS cai, ó. Eu estou achando que tem gente aqui, hein. Tá deixando passar a fronteira assim, tá deixando. Eu não sei onde que é o evento, cara. Onde que é o evento? Olha, tem carro ali, eles ali. Tem ali, ó. Olha, tá cheio de gente aí, ó. Caralho, quanto de carro que tem aqui, velho. Meu Deus, mano, super choque aqui, velho. Ixi, vou ter que ele trocar de roupa, mano. Feliz ano novo, rapaziada. Ô, pessoal, o evento vai começar que hora aí, mano? Ah, agora, pô. Vai ser nove horas, nove horas. Nove horas? Sim, sim, agora. Vai ser agora, pô. Deixa eu ver aqui. Pra lutar também, eu vou ficar solhando. Então, mas vai explicar ainda, hein. Dá uns cinco minutos aí, só pra me trocar. Ô, ô, aqui é aquecimento, não. Aqui é aquecimento, aqui é o aquecimento. Pode começar. Calma aí, calma aí. Começar o quê? Cadê o governador? Caralho, outro astronauta. Cadê o organizador do evento? Tá onde? Onde também, irmão? Também quero saber. E aí, meu irmão? Eu acho que é o governador. E aí, meu irmão? Não, pô, o organizador do evento tá por aí, mano. Cadê ele? Tranquilo. Aí, eu vou falar ali com o colombiano. Aí, ele aí, ó. Tá aí, tá aí. Ô, colombiano, colombiano. Posso matar o cariaco? Ô, colombiano. Ô, colombiano. Ô, colombiano. Manito. Olá, irmão. Manito. Manito. É, cadê o... Ô, o nosso da moto, o que quer falar com você? Cadê o manito? Pode começar aí, como é que... Pode falar, irmão. Oi, irmão. Ô, irmão. Espera um pouquinho. Deixa eu trocar a minha roupa. Sim, pode ir, irmão. Dá tempo, irmão. Cinco minutitos. Já vou ir. Cinco minutos. Cinco minutos pra trocar de roupa, mano. Você é doido. Tem que trocar roupa, mano. Todo mundo tá com a roupa ali certinha, pá. Quer dizer, os caras tão parecendo jogador de Fortnite, né? As roupa nada havia, tá ligado? Mas porra ali. Vamos botar alguma coisa de UFC, mano. A parada é luta. Não é pra ficar brincando de... De xadrez, beleza. Aí aqui é fechado. Tranquilo, tranquilo. Tem um portão aqui. Tem um portão aqui. Tá aberto. Se não tava aberto, tá agora. Cadê o negócio de roupa aqui? Creio que ninguém na Colômbia rouba, né? Se roubar, conheço o carro aqui, mano. Deu uma volta do caramba. Era só pegar nessa rua aqui e eu tava chegando aqui. Tá, vambora, vambora. Vambora é botar aqui a roupa. Aê, mano. Tá ficando boa essa roupa aqui? Essa bermudinha tá boa pra UFC, tá não? Ó, que vocês tão parecendo um jogador... Vocês tão parecendo aquele filme lá do... Esqueci agora de um filme, mano. É... Pronto, agora eu sou da Disney. Aí, pronto. Você virou. Um boneco da Disney agora. E pô, esse evento não é UFC, mano? Por que que vocês tão com essas roupas aí de Fortnite? Não sei, cara. Eu tô com essa roupa de astronauta já tem uns... Sei lá, as quatro horas. Que porra é essa? Os caras tão com roupa de Fortnite, mano. É, doideira. Não, essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa. Pronto. Opa, calma aí. Tô de tênis, mano. Tênis não. É descalço. Vou botar de tênis é foda. Eu vou só pra assistir mesmo. Eita porra. É, velho. Os caras tão lá com fogo de artifício. Os caralho. Os caras tão anunciando o evento explodindo as coisas. É, o argentino lá... Sei lá que merda que é aquilo. O cara puxou um fogo de artifício gigantão. Tá anunciando o evento. Tá anunciando o evento. Cadê, mano? Não tem como ficar... Esse pé de pato aí. É, eu tô de pé de pato ali. Não tem como ficar descalço. Tem que ficar de chinelo. Opa, tem sim. Caralho, tamanho da chulapa do pé, mano. Pronto, agora sim, mano. Caralho, agora sim. Agora eu tô... Agora dá pra virar um... Um lutador do UFC, mano. Vambora, vambora. Agora sim. Agora eu tô com o lutador do UFC, porra. Só tem que tirar aquela arma da cintura ali. Que eu vou tirar, lógico. Que tá de boa. Ih, rapaz. Se eu morri com essa arma. Vou botar dentro do meu veículo. Vou botar dentro do meu veículo a arma. Posso esquecer isso, não. Eu não posso esquecer, hein. O pessoal tá tudo aqui já, mano. Se reunindo. Nem treinei, nem aqueci, velho. Eu vou ter que aquecer, velho. Isso é isso, irmão. Tá falando, meu irmão. Oi, mano. Onde eu coloco a minha moto, manita? Tonhão, Tonhão. Quem é Tonhão, tio? É, amigo. Ajeita aí, ó, pô. Ajeita aí, ó, pô. Pra queber mais uns carros, velho. De onde eu coloco a minha moto, mano? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, parceiro, aqui, ó. Cinquentinha, cinquentinha. Cinquentinha esse treinamento aqui, ó. Cinquentinha, mano? Você tá cobrando? Ali atrás, ó. Ali atrás, meu irmão. Lá atrás, ó. Lá tem vaga. Vou deixar aqui, na frente, aqui, ó. Vintão, vintão, vintão. Vintão, tio. Você é da quebrada aqui? Como é que é? Você não tem sotaque daqui, não, mano. Não, que eu sou amigo lá do outro país lá, tá ligado? Nós mexe aí, rolo de fronteira aí. Tranquilo, calma aí, calma aí. Esse cara me contratou pra me mexer aqui no... Cuidar aqui. E aí, manito. Calma aí, irmão. Deixa eu revistar. Ô, louco, cara. Tem um macarrão. Calma aí, calma aí que eu vou ter que guardar minha arma aqui, mano. Na moto, só um segundo. Caraca, você assiste ter rebaixado aí? Não, pô. É porque ela tá ali, lá, fora do asfalto. Você tá achando que tá rebaixado aí? Ah. Parece que tá rebaixado. Aí, agora sim. Ah. É, essa daí mesmo. Não, mas... Mas pessoal com a armadura aí, mano. Caraca, bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota ali, parceira. É de plástico, é de plástico. Na calçada ali. Ah, sim, manito. É, não, é armadura de astronauta. Você tá aqui pra revistar a... Ah, sim, manito. Agora vai me revistar, mano. Já foi, manito. É só pra comprovar que eu cê guardou a arma. Sim, sim. Ah, mano. Abra lá. Porra, toda hora vai ficar a gente me chamando no mecânico. Eles acham saca. É pra ficar na sala do Discord de eventos. Quem vai lutar ou todo mundo? Tá de boa aí, rapaziada. Todo mundo, irmã. Todo mundo. Tá ok. Vamos do geral lá pra sala dos eventos, então. Não, nem fudendo que eu vou pra essa sala de eventos, fi. Tá uma bagunça do caralho. Não dá mesmo pra mim. Aí, não vale o capacete não, hein. Vale o capacete não, hein. Tem que tirar o capacete, aí. Ó, dá capacete não vale, não, hein. Apelação, isso aí, ó. Ô. Tá parceira. Parceira, tá tirando. Ô, até Lenina veio, velho. Lenina não. Respeita. Buzz Lightyear de Wakanda, tá bom? Deixa eu aquecer aqui, mano. Respeita que eu sou o bonequinho do Fortnite. Você é bonequinho do Fortnite? Vou aquecer aqui. É, Fortnite. Conhece? Ah. Ó o cara socando o ar ali, ó. Tá no crack, ó. Não, só aquecendo. Se ficar perto, não é porrada, hein. Ele tá treinando, né. Ele tá treinando. Deixa o cara. O cara tá treinando. Deixa o cara. Aqui é aquecimento. Aqui, ó. Ó o aquecimento, só, fi, ó. Tá. Tá. Vai ser atropelado aí, mano. Não, nada atropelado, não. Aqui é tudo gingado, ó. O cara tá, sei lá, mandando a capoeira pra ele. Aqui só tô aquecendo o braço, só aquecendo o bracinho. Tô achando que tá muito fraco. Tô achando que vocês não vão aguentar um soco, hein, mano. Ah, vou. Tô avisando, hein. Tô empresariando quem ganhar. Demorou, filho. Tem empresário também, mano. Treinei muito com Anderson Silva, tá ligado? Tô vendo uma rapaziada aqui. Tô vendo que tem potencial aqui. Treinei com Anderson Silva, mano. Vocês tem que ir... Não pare de meijar na rua, ô porco. Oi, oi, oi. Oi, desculpa, cara. Polícia, polícia. Cuidado aí. Não, não, não. Elástico. Não sou nem desse planeta, vai me prender. Vai abrir, vai abrir agora, vai abrir agora. Aí, alongar aqui pra luta. Vem, tiozão. Vem, ó. Pose de luta, ó. Isso aqui é pose de luta. E, ó lá. Vem, vem. Caralho, moleque. Tudo de lambra. Eu não me acondo de humildar, sei lá. Ô, bagado. Tu não botou nenhuma luva zona de UFC, porra? Luva de UFC, mano. O negócio era uma munheca mesmo, mano. Isso aqui é luta de rua, mano. Realmente. Beleza? Beleza? Assim, a minha comemoração é essa. Você viu, né? Quando eu vencer... Quando eu vencer, ó. Vai ficar assim, ó. Fazer assim pra você, beleza? Assim, ó. Assim, ó. O mookzinho, ó. O mookzinho, como é que tá, ó. Eu tô achando que é melhor você escorrer, mano. Não vai dar nem pro cheiro. Não vai dar nem pro cheiro. Deixa eu treinar mais um pouco aqui. Cara, e tomara que eu não pego você, hein. Vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Aqui é muito treino com Anderson Silva. Vai tomar porrada. Fica perto não. Tá porra. Vai tomar porrada. Tá tomando de graça. Eu vim aqui só pra varrer o corpo de gente morre. Eu sou só o garice. Aí, eu vou dar uma malhadinha pra batalhar depois, hein. Aquecer aqui. Tô de boa, mano. Cadê essa coisa que não começa, mano? Eu tô ficando frio já. Aí, mano. Quer um gole de Coca-Cola? Posso parar de correr não, mano. Aquecer logo. De boa, de boa, de boa, de boa. Aí, ô Buzz Lightyear, eu quero ver tu fazer reflexão que nem eu faço, tá ligado? Assim, ó. Pera aí. Que não, assim, ó, tio. Assim, ó, sem as mãos, sem as mãos. Tá porra. Tá, aí você acha que eu vim... Você acha que eu vim de onde, caralho? Isso aí você não consegue, né, tio? Aí você não tem nem gravidade no seu planeta, você não consegue fazer isso que nem eu faço. É, eu faço qualquer coisa. O negócio é aquecer, tem que aquecer, mano. Senão perde. Lá do espaço, mano. Lá eu sou planelinha. Porra, eu sou gari lá, mano. Tá de que planeta? Eu sou planelinha lá no espaço, eu fico cuidando das naves espaciais, tá ligado? Tá, porra. Entendi, eu sou gari mesmo. Eu fico varrendo os meteoros que voam. Pode crer. Ah, você é... Esquenta. Depois é eu que tô usando droga. A gente tá atirando, né, gente? Tá achando o que que é, calma. Tá metendo no loco. Cadê, mano? Cadê, mano? Eu quero meter a porrada. Bora lá, bora lá. Até que você tem nave espacial, caralho. Esses caras tão tudo ali na fila, eu tô aqui, velho. Que isso? Tá furando fila mesmo? Fila aí. Fura no fila aí, caralho. Ó, ó, ó. Bora, meu irmão. Vou me preparar agora. Ó, a fila, hein? Aí, olha, ó. Esse capacete tá te dando vantagem, mano. Relaxa, eu vou só assistir. Tô ligado com esse olho aí, né? Mas é claro. Vou mijar aqui na perna desse cara aqui, velho. Aí, mano, tô nem o cara que eu fiz. Sai fora, porra. Tá loucão, bicho. Foi mal, foi mal. Tava muito apertado, tava muito apertado. Ô, mijão, ô, mijão. Ó o mijão aí, velho. Caralho. Tá dando frio, mano. Tá dando frio. Tá frio aqui, velho. Ô, amigo, você tá lá no Discord? Porra de Discord, o que, meu tiozão? Pra todo mundo entrar lá. Eu não coloco o fonezinho de ouvido, não, mano. Me atrapalha. Ah, eu venho despreparado, pô. Ih, você tem um sapo ali, mano. E aí, tudo vai tomar porrada, filho. Oi, ó. Tá aquecido aqui, velho. Vamo, porra. Ando isso aí. Anda aí, caralho. Tá bebendo das filas, porra. Vamo, porra. Vamo, porra. Vamo, porra. Vá cair no doco, hein. Fudando o filé, caralho. Fala furando, filho. O cara tá doidão já. Bora, Buzz Light. Vamo, infinito. E além. Pode ir, pode ir, ô. Opa, 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 opa. Calma, calma, calma. Pode ir, pode passar. Que isso aí. Que isso aí, ó. O cara me manda no sabo, no viadão, ó. Vamo, porra. A gente fez o passo aí. Me joga no SAMU. Inviso, passo, porra. Porra, tira esse capacete aí, mano. Não vale esse capacete não. Porra, tá parecendo a fila dos SUS aqui, meu. Ó, parecendo a fila dos SUS. Bora, Inviso. Tá sujei o capacete, vai logo, mano. Opa, mano, vai. Opa, mano, vai. Opa, mano, de branco. Vamo, cala. Vai, caceta. Puta que pariu. Talvez agora ele vai acordar, agora, gente. Puta, puta, porra. Como é que vai lutar assim? Vai, drogada. Puta que pariu, velho. Caralho. Ó, aquele idiota ali, fazendo um monte de merda ali na frente ali, ó. Olha, meu Deus do céu. Ô, cara. Essa fila aqui é pra quê? Pra quem vai lutar, ou pra quem vai assistir? É mesmo, pra quem vai assistir, vai pra onde? Ô, senhor, deixa eu perguntar. Eu posso filmar aqui tudo tranquilo? Com a minha câmera aqui? Pode, irmã, pode fazer a filmagem. Tranquilo, vou preparar tudo. Ô, cabeça de repulho, vai. É aqui, ô, cara. Mano, lá na frente, mano, ali, ó. Que que é que cê falou, irmão? Hermano do capacete, irmão. Não vai lutar, mano? Boa não, mano. Tô com essa roupa aqui. Mano, os três é burros, irmão. Os três não sabem que tem que... Ah, irmão. Realmente. Meu Deus, velho. Esse cara do capacete é idiota, mano. Ô, irmão. Ô, ele... Ih, dormiu, dormiu, dormiu. Me ajuda. Dá para os subarões comerem. Cuchilou, menino, hein. Ih, esse é forte. Carrega a AK-45. Eu vou ir levar ele a AK-45. Vai, blusa preta. Ô, essa fila aqui é para quem vai lutar ou para quem vai assistir? É para quem vai ficar em pé e o outro vai ficar sentado. Pode vir, pode vir, irmão. Eu acho que ele está checando. Olha, está revistando. Anda aí, ô, peixe-onauta. Karma, garalho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Para pegar uma pesagem mais baixa. Aí dá nisso, né, rapaz? Isso, isso. Vai um pouquinho para a esquerda aí que a luz está ruim. Mano, eu já necessito vida. Vou para o abdominal aqui, ó. Vou para cá. Quero ver se por esse aqui, ó. E aí, já é. Para cá. Retão. Para a esquerda. Deixa de olhar aqui. Calma aí. Para a esquerda. Para a direita. Vai, 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 vai. De novo, de novo, vai. Aí sim, mano. Está aquecendo aqui já, velho. Vai, vai. Vai para o parceiro aí. Fala. Tu vai lutar aqui também? Vou não, mano. Vou não. Eu vou ficar dormindo na hora. Ah, porra. É porque tem um colchão ali na... Ali, eu achei que você estava lutando. Colchão de mendigo, mas está tudo cagado ali, velho. É, senhor. Eu não comendo o que ele tem. Mas eu estou com roupa, roupa. E tem quem vai lutar na rua, mano. Rapaziada, rapaziada. Quem não vai lutar, por favor, torce para mim. Eu sou pobre. Eu só tenho 84 horas para sobreviver. Que porra de roupa é essa? Que tu vem para lutar, cara? E está achando que é festa fantasia aqui? Eu estou vendo, velho. Os caras estão saindo do filme, porra, para lutar. Porra, não sabe o que eu disse? Não, cara, não tem que vir aqui. É medimax, cara. Cara, veio de Buzz Lightyear para lutar, velho. Oh, não, 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 não. Você está falando mal de mim? Oh, quero ver você fazer isso aqui, oh. Você, eu falei Buzz Lightyear. Pode soltar um sinalizador aqui para chamar a atenção para a galera que é aqui? Porra, é isso aí, tio. Oh, quero ver você fazer igual ao pai, oh. Agora tu viu, oh. Oh, isso aqui, oh. Coração. Quero ver vocês pegarem isso aqui, oh. Isso aqui, oh. Quero ver você falar de isso aí, meu parceiro. Meu Deus, a história do diabo. Caralho, você é bravo mesmo. É bravo mesmo. Isso aí, pode tirar foto, pode tirar foto. Respeita o ET, meu irmão. Isso aí, olha o músico do... Vai de novo, hein, senhora. Não, 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 não vai ficar um tempinho, não. Ah, mano, chegou mais gente ali, rapaz. Deixa o Marcelo comigo, galera. Deixa o Marcelo comigo, galera. Deixa o Marcelo comigo. Isso aí, pô. Olha o cara exibindo a teta aí, oh. Que surra, cara, velho. Pô, vai fora. Fraquinho. Que que é isso aí? Deixa isso daí, pô. Tá fazendo yoga aí, pô. Valeu, futebol aí. Tem nem músculo aí, pô. Franguinha do caralho, deixa isso daí. Deixa isso daí, Dalsinho. Aí, rapazes, escolhe uma dupla fácil pra mim. Por favor. Eu acho que tu tinha que ir contra aquele maluco de AK ali, ó. Pouca. Para de colocar violão no chão aí, velho. Vai trabalhar a luta aí, ó. Acho que é o X-Zone. Para de tocar essas porra aqui, oh, fila da puta. Quem vai assistir também? Fala que eles tão falando dentro do Discord, eu não tô ouvindo, velho. Vai ficar aquela bagunça do caralho. Então vai ficar ruim no vídeo. Então eu só tô aqui não ouvindo coisa. Sei lá, quem vai lutar é aonde. Quem vai lutar é aonde? Vai assistir. Vai assistir, vem por aqui, onde eu tô. Não vai lutar não. Cadê a fila, porra? Quem vai assistir, fica em cima dos carros. Valeu. Tá porra. Tá porra. Porra, ó a chacina. A chacina. Pra caralho, que porra é essa? Bora dar o fora do que eles vão executar tudo nós, hein? Esse negócio de luta é tudo mentira. Eu tava achando que isso aqui é pra teste clínico, essa porra, velho. Estão metendo alguma coisa ali uns caras, olha ali, cara. Ejetaram alguma coisa na venda que eles mandam ali, ó. Vai participar do cabelinho verde. Vou não, mano. Vou não. Vou não. Eu botei essa roupa aqui à toa. Eu botei essa roupa aqui à toa. Ah, eu vou saber, porra. Ah, eu vou saber. Essa vuta é de rua, vocês estão com... Vocês estão com roupa de... De joguinho, porra. Isso aqui é pra luta. 5 minutinhos na mão, então. 5 minutinhos na mão, então. 5 minutinhos na mão. 5 minutinhos na mão, não, porra. O cara tá achando que é, que é WWE, essa porra. 5 minutinhos na mão, então. 5 minutinhos na mão, porra. 8 minutos na mão. Você não aguenta um soco, moleque. Você tá usando um respirador ali no nariz, olha aí, ó. Vamos então, porra. 8 minutos na mão, no nariz, olha aí. 8 minutos na mão, então, rapaz. Mano, eu vou te dar um retão, você vai ficar no chão, velho. Vai ficar na tua aí. É, eu vou ficar no chão, velho. Aqui. O cara do Mortal Kombat, do meu lado. Vai, mano, para lá. Vai começar a luta, vai começar a luta, hein. Vou ver, hein. Vai começar a porradeira, hein, mano. Não sei nem o que ele tá fazendo, mano. Tá, porra. É fotógrafo. Pode mandar dois contra eu. Mentira, mentira. Um dos caras aí que tão... Quero esse daqui, ó. Que porra nenhuma, você é um bosta. Oi? Você é um bosta. Tô de boa. Bora, bora, bora. Tô aquecido, vamo bora, vamo bora. Caralho, até o Flanelinha vai lutar. Me respeite. Vamo decidir a fila aí, rapaziada. A goja vai ser louca, irmão. Ué, porra, vai ficar parada aí, cara. Os tere não querem lutar, irmão. Porra, vocês vão ficar se mexendo aí, caralho. Os tere são todos uns fracotas, irmão. Não querem lutar. Sim, mano. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Fica parado, irmão. Porra. Vai, vai. Parou, parou, parou. Eu parei aqui, então. Aê, aê. Parei nada. Pronto, pronto. Ah, quer dar o erro. Não, não. Já tava certo já, velho. Caralho, vocês são muito chatos, velho. Olha lá, chamou, chamou, chamou. Vai. Vixe, o porradeiro vai começar, hein. Vai, careca. É com nós, hein, rapaziada. Com nós o quê, tio? Ó, quem vai botar hoje. O que tá no hospital, cinturão, meio dinheiro. Vai falando o que tá nesse raguinho, que eu não tô ouvindo, não, velho. O que que tá acontecendo aí? Puta merda, hein, de praia. Fodeu nós dois contra o alienígena lá, hein. Tacar fogo naquele alienígena lá, hein. Esses são os guerreiros. Os prometidos aí da luta, olha lá. Ai, irmão. Querem trocar comigo. É pra mim ir também. Os telhas podem vir mais pra frente pra assistir. Tá aqui, irmão. Vai pra frente pra assistir aí, irmão. Véi, irmão, você tá com medo de andar, velho. Beleza. Aí, se quiser, vai dar. Porra daria agora, hein. Vamos tirar foto. A porrada vai comer. Ih, já tô vendo uns caras ali que tá meio que teleportando, hein. É verdade. Ih, tá, porra. Tomou direito, esquerda, acabou. Caiu. Tomou um ganchasso, velho. Que isso? Olha lá o buzz da leite lá, cara. Caralho. Ih, tá, tá ruim, mano. Isso aí vai ser difícil, cara. Tá usando teleporte? Aí, velho. Eu só... Tá muito perto. Eu acho que teleporte não vale, não, velho. É, então. O cara pode... Tá, ó, com chiclete grudado. Aí, de praia. Cheguei, cheguei, de praia. Cheguei, de praia. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Vai o doido aqui na frente, cabelo V. Vai lá, vai lá. É tu, é tu. Bora, bora, bora. O irmão vai pegar a menina, hein, pra se perder, ó. Olha a cabeça de repulho, velho. Irmão, os teres estão prontos, velho, irmão. Pra mim tá fácil. Os teres é um cara muito preparado, né, irmão? Pra mim tá fácil. Os teres é muito preparado, o que eu tô vendo aí. Deve ir pra academia todo dia, velho. É, é a cabeça de repulho. Aí, aí, aconteceu. É, nós, tem como calar a boca, hein, torcida. Presta atenção aqui na luta. Vai, cabeça de repulho, velho. Bora dar o sim. Tamo junto, alface. Os teres estão prontos, vai dar o sim. Vai, negresco. Sim, sim, pronto. Vai, Alcine. Vai, Alcine, negresco, bora. Jô, vai. Direita e esquerda. Esquerda e direita, dole um jab, hein. Jô, vai. Jô, vai o quê, mano? Vai, atirar, mano. Vai, Alcine. Eles vão. Achei muito fácil, mano. Não, eu sou aprendiz de Anderson Silva, mano. É, nós, cara, dai. Dá o sim, dá o sim. Eu sou Anderson Silva, mano. Tu estás me reconhecendo? Eu sou seu mecânico, mano. Ah, eu conheço. Sim. E aí, meu senhor? Como é que foi aí? O que é que esse careca do meu lado está fazendo aqui? Ele nem lutou, mano. Não, moça, eu estou te entrevistando aqui. Ah, sim, você é o entrevistador. Fala aí, mano. Eita. E aí, porra, que a partir de cabeça de um... Desculpa, não estou ouvindo. Tem como vir para cá. Alqueça. Fala aí, foi mal aí. Fala aí de novo. Como foi para você, amigo, todo esse tempo treinando, lutando aí, sendo aprendiz do Anderson Silva e chegar aqui e dar esse show que você perdeu? Ah, a gente treina todo dia, né? A gente acorda cedo, come umas comidinhas mais light. Tenta manter o corpo aí no dia. Estou pronto, irmãos? E treinando forte, né? Treinando todo dia, dia, noite, noite, dia. Eu sou mecânico, então eu pego muito pesado aí. Então isso acaba me ajudando. Então, isso aqui é tudo no meu país. O cara ficou em estatua? Que porra é essa, velho? Ih, você deu um empate. Ué. Ali, mano, acho que você ficou em estatua aí. Você ficou em choque, tio? Ih, ficou em choque, mano. O cara ficou duro, velho. Tem empate. Tem que ter um, dois. Segundo round. Segundo round. Ué, irmão, o que você está fazendo aqui? Você perdeu para mim, filho. Segundo round. Deu empate, segundo round. Ô, juiz. Ô, juiz. O que esse cara está fazendo aqui se ele perdeu para mim? Hermano, os terceiros vão para lá, hermano. Pois é, rapaz. Ele me deu um soco, perdi meu capacete. Hermano. Irmano, basta daqui, irmano. Tomou um knock-out que nem sabe o que aconteceu, né, irmano? Você perdeu, irmano. para lá irmão ó cara dessa porra não tem queixo não é mano que quantos seus tomou um soco no queixo mano? eu não tenho calma irmão, eu estou impedindo irmão eu estou estressado com você, eu vou ter que dar um outro reto em você você está na colômbia irmão, você não está em um barril não, você vai tomar mal irmão, para lá irmão ok ok oh Buzz Lightyear deram uma porrada no seu queixo? pode crer mano, pega essas porra, honra nosso planeta agora olha o porradeiro, olha o porradeiro comendo lá vai, vai Cyborg, tem uma porrada, isso, aí não vale, aí não vale, vai tá na mina covarde, covarde, Maria da Penha, Maria da Penha, covarde, covarde, ainda bem que aqui no estádio do Brasil se não estava preso mano, estamos em La Colombita, pois é mano, isso aí é lei Maria da Penha né mano, desculpa senhorita, desculpa, aqui é a lei do cabrono, precisa de dinheiro, desculpa senhora, lei do cabrono, eita, que isso, desculpa senhorita, por que que dá todo mundo rápido? eu não sei, eu não sei, tá todo mundo assim, por que que tá todo mundo, ah tá, ae, 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 agora todo mundo, desculpa, desculpa, desculpa senhorita, rapaz, acho que deu, tô achando que eles botaram remédio em nós em mano, é, também acho, cara anabolizante vamos ver a próxima luta hein, vamos ver, vamos ver tá porra, tão jogando bomba ali velho é pra sinalizar o baixo né mano acho que vai cair um airdrop ali mano é verdade né, vai cair uma caixinha ali vou dar uma verificada aqui, tem que verificar com o pessoal lá do espaço exatamente, vem lá mano vê se vai vir uma arma boa vou dar uma olhada aqui, só um segundo olha o cara ali atrás velho olha o cara ali atrás velho não manito, não não, ai ai manito tô pronto hermanos pronto hermanito não manito não manito e eu vou subir olha o McGregor eu to que de olho em você McGregor eita porra, olha o porradeiro e tomou uma, toma duas esse é meu lutador boa mortal combate não vale o cara parece o cara do mortal combate velho chega hermano eita achando que ai de vermelho De vermelho, se você deitar esse cara aí, você tem 10 mil garantido, hein. Verdade, eu pago 5, eu pago 5 aqui. Mecânico, eu consigo tudo. Eu pago 2 mil. Eu pago 1 dólar, hein. Pago 1 dólar, hein. Irmão, eu vou retirar, irmão. Clube da luta, eu tô olhando os pobres brigarem. Quebra esse cara na porrada, hein, mano. Vai lá, vai lá, destrói ele. Vai, 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 vai. Nossa, bateu, 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 aê, garoto. Boa, garoto. Tem 10 mil, eu vou ganhar essa luta, eu vou estudar depois. É isso que nós quer, porra. Eu vou ganhar essa porra. Que é Anderson Silva, caralho. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 com aquele cara. Acho que acabou, hein. Não tem mais ninguém, não, pra lutar. Vai assistir, vai assistir, lixão. Vai lá assistir, vai. É, vai assistir, você perdeu, mano. Não tem braço. Vai lá, vai, ô, de max. Vaz eu daqui. Vixe, que agora acho que vai ser eu de novo, mano. Eu e ver se bando vai ti aqui. Vixe, agora vai ser tenso, hein, mano. O cara aqui parece que luta bem também, hein, vai. Quero ver minha aposta aí, hein. Cadê a linha verde? Calma, vai deixar, tio. Eu vou ganhar essa porra aqui, te dou os 10k. Ô, parabéns, hein, mano. Valeu, valeu. Bate aí, bate aí. Ô, mano. O que você passou na tua cara aí, é fita crepe? Não, pô. Essa fita aqui, ó. Ela evita um pouco o impacto, tá ligado? Sou ninja. Ah, repescagem lá, né? Vai ter repescagem. É, repescagem, repescagem. Rapaz, ó. Ganhei 10k do cabelinho verde, 5 desse alienígena aqui. Manito, manito, manito. Alienígena? É, tem que ter mais uma, senão... É, vou te pedir. Depois vai ter outra repescagem, né? Porque vai ficar 6, aí vai ficar 3. Não tem como, né? Ou vai vir 3 de lá, né? Quero ver porradaria. Porradaria. Isso aí. Quero ver... Caralho. Já foi? Já foi? Já foi? Que isso? Não, não. Não, Samu. Samu tá ajudando lá o cara. Pois é, parceiro. Bora, Ruizinho. Confio em você. Vai lá, bora lá, velho loirinha. Vambora, vambora. Vai, moleque do swag. Confio em tu. Isso aí, vai. Vambora, loirinha da porra. Loirinha da porra, confio em. Vambora, ele tá ficando de noite. Não tá chegando mais nada, velho. Nossa, eu tô fazendo uma mijada. Vou vim até aqui pra trás, né? Vai se alguém me acerta, não sei querer. Eu voto na mulher, hein? Eu voto na mulher, hein? Eu também, eu voto na mulher. Isso aí. Bate na mulher. Você é bizurdo, pode focar a outra pessoa. Sai daqui, capim. Bate na mulher. Eita porra, é todo mundo contra si, ali? Aham. Não sei, cara. Bota pra trás. Agora o cara não vê, hein? Vai lá, alciborg. Ih, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Tomou, tomou na testa. Já era, caiu. Ela já deitou. Ih, caiu, amarelinha. Amarelinha caiu. Porra, aluinho. Caramba, aluinho. Aê, aluinho, 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 aluinho. Tá, porra, que porra, Deus. Ah, eu acho que, ó. Eee, carai, ganhei, porra, aluinho da Porsche. Aê, carai. Ah, carai, aluinho da Porsche também ganhou. Aí sim. Aê, irmão. Bate aí, pô. Eu te bati naquela hora, mas você ganhou agora, velho. Irmão, separa três para cada lado, irmão. Tudo bem, irmão. Vamos pra lá. Bora, galera. Bora, Buzz Lightyear. Três primeiros ganhadores, hein. Hum, vou pegar o verdinho. Três primeiros ganhadores. La fila, irmão. Vamos na fila aí, irmão. Três também. Vai lá, Buzz Lightyear. Ganha dos caras lá, hein, mano. Representa o espaço, porra. Cara, eu vi o cabeça de brócolis lotando. Porra, não deu nem graça, porra. Doou. Eu dei um no soco, o cara caiu, mano. Um soquinho. Irmão, os três deveres aqui, irmão. E os três lá, irmão. Vai lá, mano. Vai lá, ganha do caralho. Bora lá, caralho. Ih, rapaz. Será que eu vou ser desclassificado? Vai lá, Buzz Lightyear. Se o vídeo acabar rápido. Ao infinito. E o além. É bem provável que eu vou ficar aqui até acabar o evento. Então, vamos ver. Não sei se eu estou usando esse vídeo aqui como um evento para vocês. Irmão, quando o Joe retirar, irmão, os três começam. Mas se for... Vamos ver, vamos ver. Irmão. Se for, salve para todo mundo que está vendo. Três, dois, um. Ih, rapaz. Porra, 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 porra. Ih, errou o soco. Acertou. Ixi, acertou já era. Boa, boi. Aí, garoto. É nosso time, caralho. Eu achei aqui é bom, porra. Aí sim, porra. Que nóis, que nóis. E aí, garoto. Agora é eu. Agora é eu. Os caras estão com a cabeça do outro. Irmão, os três é muito bom de murro, irmão. O cara é bom, o cara é bom. Vê de espaço. Foi o Tonhão que treinou os três. Vê nesse pra cá, mano. Agora é boa porrada, hein. Vai lá, loirinho. Vai lá, loirinho. Vai lá, vai lá. Vou mostrar para ele quem é trapstar, hein. Vou mostrar para ele quem é trapstar. Isso aí, vai lá. Irmão, os três deixaram o tinho amarelo aí, irmão. Para, vai lá. Chama o civil aí. Ganhar a primeira de lavada e a segunda também. Não deu não, irmão. Não deu não. Doideiro, doideiro. É muito treinamento. O senhor está se destacando muito bem, viu. Parabéns, Ebi-Ci. Eu não sou o Valmeti para toda a rede de televisão. Vai, loirinho. Vai, o baba branco, o Papai Noel. Vai, o papai Noel, véi. Espera, o cara está na frente, mano. Vou embora. Então, irmão. Irmão, quando... Vamos atirar. Três. Três, dois, um. Vai, Dalsinho. Eita. Aqui não, aqui não, porra. Aqui, ó. Que é a Anifuncio, rapaz. Borra, Dalsinho. Borra, Dalsinho. Aqui, meu irmão. Borra. Valeu, torcida. Pode tirar foto, pode tirar foto. Boa, Dalsinho. Boa, Dalsinho. Foi muito bem, foi muito bem, mãe. Aí sim. Vamos chamar o Dalsinho de repolho. Irmão, lá, torcida. Lá, torcida está muito calada, irmão. É, caralho. Ô, Dalsinho. É, nóis, cara. Tá maduco, mãe. Eu boto imitando. Eu tô sem queixo lá, entendeu? Darkness. É, cara, Dalsinho. Foda, Dalsinho. Sai daqui, tio. Você estava zoando. Agora está querendo tirar foto. Virou fã agora, é? O cara estava tirando. Falou que ia me quebrar ali. E agora está tirando foto, mano. É brincadeira, pô. Brincadeira. Eu fui amassar. Não, irmão. Quando der o terceiro tiro. Ô, juiz. Tem um cara aqui, ó. Ó, juiz. Ih, é o porradeiro, porradeiro, porradeiro. É o terceiro, é o terceiro, é o terceiro. O que está acontecendo ali, mano? Saiu, saiu. Que isso? Não entendi nada, mano. Saiu aí, hein? Eita, porra. Caralho. Era no terceiro tiro. Era no terceiro tiro. Era no terceiro e tu ainda foi e conseguiu derrubar. Parabéns. E ainda ganhei. Boa, boa, galera. É, só tem que... Para cá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Só fica aqui quem é os... Os forte. Olha os picos, cara. Tira. Só os picos da galáxia, cara. Quem passar... Quem passar a próxima fase ia estar garantido um dinheirinho, mano. Já, mano, tá maluco. Irmão, vai lá, neguinho. Vai lá, cabelinho verde. Confira em si, hein? Irmão, os três vão para lá, irmão. É lá a final, mano. Quem sair vivo é o campeão, mano. É três contra um? É três? Eu não entendi agora essa luta. Três, irmão. Os três, irmão. Os três vão lá entrar, irmão. Todos por um, todos por um. Eita, porra, essa é esse? Isso eu não treinei, não, hein? Isso eu não treinei, não, hein? Eita, porra, velho. Três para lá, irmão. Esse é um time, porra. Qual lado? Qual lado? É, ficar um de cada lado, outro no meio, né? Vai, docinho. Vai, repolho. Vai, docinho. Bota, docinho. Vai, repolho. Irmão, quando o Joe é tirado, irmão. Porra, que que eu vou fazer, mano? Vou tomar daquele cara ali. Bota, docinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou explicar, eu vou explicar uma vez, irmão. Tudo bem, irmão. Quem... Quem sair em primeiro... Maravilha, Zlydeer. Eu confio em ti, brother. Quem ficar em pé desse... Quem sair em primeiro, irmão, é o campeão, irmão. Segundo, que ficar vivo, é o segundo lugar. O terceiro, é o terceiro lugar. Ah, então já tem um primeiro garantido, já. Então tá de boa, tá entre os três. Eu vou iniciar. Ih, rapaz. Sai daí, fotógrafo. Calma aí, calma aí. O fotógrafo ali. Quando você atirar, quando você atirar. Fotógrafo ali, mano. Sim, sim. Calma aí, deixa eu ver se a pista está livre. Tudo bem, mano. Ô, aquele mano está muito perto do carro lá, não. Foda, docinho. É, ele tem que vir mais pra cá, hein. É, mano. O cara está se escondendo lá, mano. Está indo pra cá, tio. Uno. Dois. Acho que vai eu e ele em cima daqui, cara. Três. Deixar ele se quebrar, mano. Ah, isso que é estrategia. Ai, ai, o que que é isso? Corre, negão. Ah, o que que é isso? Eu não consegui dar soco, velho. A câmera não deixou, mano. O cara saiu do ringue aí, mano. O cara saiu do ringue, velho. O cara saiu do ringue, eu vi, mano. Não, saiu do ringue, eu vi. Saiu do ringue, saiu do ringue, saiu do ringue, saiu do ringue, saiu do ringue. O cara saiu do ringue aí, mano. Saiu do ringue. Hermano. Silêncio, irmano. Silêncio, irmano. Volta aí a posição aí, mano. Eu vou então se... Eu vou então se fazer mais uma vez, irmano. Eu vou fazer mais uma vez. Pra mim não saiu, porra. Ah, aquele cara saiu do ringue. Chega aí, cabelinho verde, porra. Confio no si, cara. Nas posições, irmano, nas posições. Então, mano, eu confio no juízo. Eu achei que precisava anular, mano. Aquele saiu do ringue. Ah, é. Boa sorte, meu cabelinho verde. Foi mal, hein. Boa sorte, boa sorte, hein. Calma aí, calma aí, calma aí. Come isso aqui, irmão. O que é que eu tenho que comer, mano? Irmão, vocês saírem do ringue, irmão. Estais desclassificados, irmão. Isso, rapaz. Mas pra cá, tá encostado no carro, velho. Isso aqui é limonada colombiana. Vai deixar os teflores. Faz repolho. Tá tomando energia na porta. Boa sorte, dafica. Vamos lá. Eu vou iniciar, mano. Boa, mano. Vai, boa, mano. Vai. Vai, dafica, vai. Dafica é foda. Um, não. Doce. Boa, dafica, três. Boa, dafica, em cima de mim. Ó, deixa ele se quebrar, mano. Vou deixar ele se quebrar, tio. Rodalzinho perto, tio. Ixi. Bora lá, cabelinho verde. Pera aí, rapaz, para aí. Oh, e agora? Empate, empate, empate. Deu empate, deu empate. E agora? Empate, empate. Refate, refate, refate. Ninguém ganhou. Refate entre os dois. Oh, invadiu um cara aí, mano. Tem que ter cuidado. O cara invadiu aí, velho. É, os caras estão entrando aí no campo, pô. Oh, cadê a segurança, mano? É, os caras estão entrando. Vai, 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 vai. Irmão, Joe, eu só vou avisar uma vez, irmão. Se invadirem o campo, vão dormir com Jesus hoje, irmão. Estou falando da porra. Caralho. É, só nós dois, certo? Quem invadiu o campo aqui, irmão? É, só nós dois, né? Alguém invadiu aí, mano, na hora. Cadê? O que vai acontecer? Vai eu contra o cara agora? Claro, né? Isso foi um empate nós dois, pô. Sim, irmão. É os três contra o outro rapaz. Tranquilo, tranquilo. Já tem 100 mil garantido, hein? Boa sorte aí. Boa sorte, mano. Calma aí, calma aí. Ih, rapaz, porra deira vai comer agora, hein? Bora, pai, vai. Vou contar aí, irmão. Bora dar o cinco. Aê, liga aí, liga aí. Boa, boa, boa. Um, dois, três. Vai, Dancinho. Vai, vai, vai. Boa, Dancinho. Vai, vai. Pega ele, Papai Noel. Vai, vai, Dancinho. Pega, Papai Noel. Ah, que que é isso aí, mano? Calma aí, o cara tá... Tá telefonezando, mano. Aí não vale. O cara deu um soco, o cara tá do outro lado, velho. Pô, mas aí é foda, mano. Aí eu não tenho culpa, mas tá de boa. O cara tá aqui, outra hora tá ali, porra. Aí o que que eu vou fazer, mano? Ah, pra mim o cara tava usando o poder daquele ET que tá ali, mano. É, então, pra mim também, mas acontece, né? É, fazer o que? Dá de boa, tá tranquilo. Pra mim, pra mim, isso tudo normal. É, tudo normal pra quem tá tudo errado, tá de boa. É, é... Pois é, né? Cadê, mano? Cadê o organizador? Sumiu? Cadê? Levou tudo, dinheiro. Cadê o dinheiro agora, porra? Cadê o meu dinheiro? Caralho. Cadê o dinheiro, viado? Acho que a gente vai tomar bala aqui, velho. Hermano. Tomamos um... Chute na briga. Hermano. Fala, irmão. Os três, os três, irmão. Vem pra cá. Tudo bem, mano. É, rapaz, não deu pra ganhar essa, mano. Mas, porra, eu sei o que que aconteceu ali, né? O cara tava na minha frente do Natal lá do outro lado, velho. Irmão, vocês têm o aplicativo da cidade, irmão? Têm sim, mano. Sim, sim. Vocês podem mandar uma mensagem, irmão, para mim, irmão, no aplicativo. Meu nome é Chivas, irmão. Marechal Chivas BR. Chivas, mano. Um segundo, mano. Aí tu me quebraste, irmão. Um segundo. Pronto, irmão. Enviei a mensagem para tu, amigo. Espero que o meu carro ainda esteja lá, senão eu tô fodido. É, eu também. Mas foi boa, foi boa. Essa aí foi pra aquecer, mano. Essa aí foi pra aquecer. Foi da hora, foi da hora. Só acho que deveria ter outra, né? Vocês ainda precisam de mim, mano? Acho que já devia ter outra, porque pra vocês eu tava usando. Ah, então. Acho que devia ter outra, porque pra vocês eu tava usando o poder especial. Eu não acho justo. Não, tá safe, tá só. Não, tá de boa, tá tranquilo. Foi só pra aquecer. Parabéns. Parabéns, parabéns, rapaziada. Eita porra! Obrigado. Parabéns. Nosso timezinho de três chegou até o final, pô. Tamo todos de boa já. Pois é. E o que vai acontecer agora, manito? Ih, rapaz, vai dar merda, hein? Agora ele vai matar a gente. Acho que é agora que a gente morre. É, acho que é isso. Acho que isso é nosso primo de verdade. Aí vai acabar o filme. Tá apenas pra fazer na iluminação. Ah, sim, entendi, mano. Ah, sim, porque tá escuro mesmo, viu? Sim, 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 sim. Vocês podiam botar luz aqui na Colômbia, tá caro assim? Pois é. Pois é, né? Tem o presidente da Colômbia. Muito cara a conta de luz, hermano. Ai, entendi, mano. Entendi. Ó, agora iluminou aquela Porsche ali, deu uma iluminada agora, velho. Ô, vocês sabem o que vai acontecer agora, mano? Não, meu carro tá ali. Olha, hermano, acho que... Acho que eles vão pagar os ganhadores e... É isso, hermano. Entendi, entendi. Da hora, da hora. Massa, massa. Entendi, entendi. Alguém vai precisar de carona? Alguém vai precisar de carona? Se meu moto estiver lá, eu... Se meu carro ainda estiver lá, eu não vou precisar, não. Vamos fazer uma excursão de Kombi lá pra cidade, que a gente vai precisar. Espera um pouquinho, hermano. Não precisa, não. Espera um tempinho aí, rapidão. Valeu. Eu tenho que pagar... É 10 mil pra esse cara de cabelo vermelho? Sim, sim. Esse cara tem cabelo vermelho ou não? Não tem não, é outro cara. O cara sumiu. Acho que ele vai querer, não. Olha aqui, ele tá aqui atrás, ó. Se ele for embora, já era. Todos os ombres já foram embora? Todas, todas as ombres. É, os caras querem... Querem fazer uns trâmbits aí. Eles iam apostar um racha até Brasil, hermano. Hermano. Ah, é. Eu vou... Eu vou pegar o dinheiro, hermano. E vou depositar em la conta de vocês, hermano. Tudo bem, hermano. Pode ficar tranquilo. Muito bem. Tudo bem. Obrigado. Tu tem as minhas contas já, mano? Eu quero o telefone da agência, hermano. De vocês. Tudo bem, hermano. Posso... Posso falar? Fala aí, fala aí. De novo. Pronto, hermano. Deito cinco. Tá bom. Vamos ter eles agora, hermano. 70, 49, traço, 0,1, 21. 70, 49, traço, 0,1, 21. Pronto, hermano. É só eles aguardar um pouco, hermano, ok? Às vezes, lá, a transferência demora um pouco, hermano. Tudo bem, hermano. Eu vou mandar para os três. Obrigado, meu guerreiro. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de você, Zecair, hermano. Eu que agradeço o convite, hermano. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Deixa eu bem, Zecair, hermano. Tá, porra. É padre, agora? Não está ficando nada, filho. Eita, porra. Que isso? Que isso? Essa bezedeira aí. Olha para que essa bezedeira, hermano. É para ter mais força. Que isso, mano. Ah. O treinamento de vocês aqui é assim? Agora eu entendi que a sensação é forte, mano. Ah, entendi. Valeu, valeu. Beleza. Nem derrubaram minha moto, não. Tranquilo. Vou ver ali. Vou ver se meu carro está ali. Porra, os caras quebraram a minha moto. Irmanos. Eles são os mitos, hermanos. Porra, velho. O que fizeram com a minha moto aqui, mano? A sua moto quebrou aí, mano? Não, não. Está de boa, está de boa. Ah, de boa, então. Obrigado, Evo. Falou. Nada. É, rapaziada. Acabou o evento. A gente ficou em segundo. Vocês viram ali o que aconteceu, mano? O cara estava na minha frente, do nada. O cara foi lá para trás. Aí não deu, né, mano? Sei lá o que aconteceu ali, velho. Mas a gente ficou em segundo. Está tranquilo. Ficamos em segundo aí. Deu para aquecer. Na próxima a gente já está mais preparado. Vocês viram, né? Por isso que a gente tem que aquecer antes, ó. A gente aqueceu e a gente conseguiu ficar em segundo já, velho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou voltar ali na loja. Tirar essa roupa. Vou botar só um... Ah, não. Vou assim mesmo. Que se dane, velho. Foda que isso é a polícia. Ah, mas que se dane. Eu vou assim mesmo. Vou voltar para casa, velho. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aquele likezão. Se você ainda não é membro do canal. Tem um botãozão azul aí embaixo aí, ó. Do vídeo. É só você clicar aí. E ver o valor. Se for de boa para você. Aí você vai estar ajudando o canal, demora? Então, valeu. Falou. E fui. E aí